Música Empresa Ucichina apresenta plano de investimento para a Presidenta da República. Empresa Ucichina e a segunda-nã encontram o Presidenta da República, Zé Ramozorta, onde apresenta para ser festado com a plana de investimento em Timor-Leste e a área ambiental. A nossa companhia planeja o investimento do dólar americano em Tocos Anulo e o desenvolvimento do projeto de direitos de carbono em Timor-Leste e em Tínas Anulo em Maia. Incluindo a ação no procedimento do projeto de investimento para o desenvolvimento sustentável. Apoio técnico fornece formação e habilidade pessoal técnico local CIRA no CELUCTAM. Não aumenta o serviço BALU, nem relaciona o projeto. A cooperação da NBDI não mutua. Isso ativamente promove a cooperação na troca entre Timor-Leste, na comunidade internacional e na área de mudança climática. Faz experiência de sucesso na prática de exira, não ajuda Timor-Leste a lutar o papel do botulho e a governação climática global. Embaixador Timor-Leste e a China afirma, a empresa é famosa, o Tebes e a China, não é bem ir acirar o investimento do Timor-Leste, mas ele contribui para esse aumento sustentável. Essa companhia é o número um e a China. Há o investimento, a área carbon credit, nessa proteção ambiente, recycling, renewable, nessa energia renovável. O Presidente Ramos Horta, sempre, já desde o primeiro mandato, na China, em 2007 até 2012, sempre é interesse, Barac, à área ambiente, Timor e a problemas ambientais, Barac. É uma Barac na tese que há aí, quando, por exemplo, Iudan Barac é problema ambiental. Então, assunto principal, possibilidade de investimento, área de refluxação e nessa energia renovável, energia solar. Tuer Plano, empresa nesse for serviço do Timor-Uan Basic Atosida e a fase da Huluk Investimento e Timor-Leste. Adérito Semenas, Matheus Romário, GEMEN. Obrigado. Obrigado.